Sem eles, a música branca ia ser tipo... Ai, como era assim a contribuição dos negros? Tipo, sem graça, repetitivo e soube fuder a irmã? Beleza, eu já falei. Quem vai ser o próximo filho da puta racista extremista com cara de panaca e mundo do caralho a falar? Quem é você, porra? Vai ser você? Legal! Beleza, não, deixa eu adivinhar. O que você mais gostou da cultura negra foram os negões que comeram a banda da sua mãe enquanto você assistia do guarda-roupa se masturbando. Ainda não respondeu. Quem é você? É só o cara que vai comer tanto seu rabo que você vai sair arrastando ele que nem uma calda.